Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou aqui em Lavigena, centro de treinamento da seleção peruana, onde o Flamengo realiza o seu primeiro treino aqui em terras peruanas. Quero pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Você se inscreve, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, até sábado eu vou estar aqui passando todas as informações do Mengão para vocês, tudo que acontecer com o Mengão aqui no Peru. Então você que não é inscrito, se inscreve aí, aciona o sino e deixa o like. Lembrar vocês também de se cadastrar no nosso parceiro Gavia News. O Gavia News é um sistema, é um site onde você recebe também todas as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Aqui atrás de mim vocês podem ver jogadores do Flamengo treinando, logo após o treino, Diego Alves, Felipe Luiz e Jorge Ander Arrascaeta vão falar com a imprensa. Vale lembrar que essa entrevista dos três jogadores vai estar lá no nosso canal secundário, no Redação Ninho, vocês podem ir lá e podem assistir. Aqui no Flazueiro, com exclusividade, nós vamos mostrar a vocês aí partes do treino aqui do Mengão, momentos do treino do Mengão aqui. O Jorge Jesus veio agora bem pertinho da gente, infelizmente não pôde falar com ninguém, só cumprimentou o amigo dele da imprensa portuguesa que está por aqui. Mas é isso, está aqui essa situação. Vale lembrar que o Flamengo colocou em volta do campo esses plásticos pretos para que não haja vazamento da imagem. Não sei se eu vou conseguir virar a câmera, mas ali, aqui em volta tem muitas casas. Já tem até torcedores do Mengão lá, nas casas que tem aqui em volta, que estão fazendo uma festa. Mas é isso, o Flamengo treina hoje, faz o seu primeiro treino aqui em Lavigena, no Peru, visando o jogo de sábado contra o River Plate. Vale lembrar que o Flamengo não tem nenhum problema, graças a Deus, com lesão, com desfalque. O Flamengo veio completo para esse jogo e vai enfrentar um River Plate que promete vir diferente hoje, que promete vir diferente aí com cinco zagueiros. A gente espera ainda para saber qual vai ser a situação no próximo sábado ainda, como é que o River Plate vai vir. O River Plate deve treinar hoje por aqui também, então deve sair notícias do River. E a gente vai passando tudo para vocês, tanto aqui, como também no nosso Instagram, durante o dia. Por isso, é importante vocês seguirem lá também no nosso Instagram, arroba canal Flasueiro. Pegue o Chico Ungunha também no Instagram. Tem que seguir também, tem que seguir. Chico Ungunha? Oi. Segue ele lá, vô. Tem que seguir, poxa vida. E aí, o que você está achando do treino? Eu estou achando muito legal, cara. O que você está... O parada está virando aqui, ó. O que foi? É que eu botei o dedo aqui no gel stick. O que você está achando do treino? O que você está achando aqui do Peru? Cara, eu estou com um puta calor, mas eu gostei do treino. Não deu para fazer muita coisa, né? Mas deu para invadir o Peru? Não sei. Não, eu invadi o Peru. Está aqui, gente. Segue o Chico Ungunha lá no Instagram. Rapaziada, então é isso. Vou deixar vocês agora com imagens do treino. E outra coisa que eu quero falar com vocês. Lá no nosso canal secundário, Redação Ninho, daqui a pouco você vai lá. Diego Alves, Felipe Luiz e Arrascaeta vão falar com a imprensa. Estamos juntos, estamos saindo aqui agora. A imprensa toda saindo. A imprensa toda saindo, a assessoria pedindo para a gente sair. E a gente está saindo aqui. Estamos juntos, rapaziada. Acompanha aí as notícias do Mengão e também o... Então, rapaziada, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no Mengão. Agora a gente saiu lá de dentro da área de treinamento. Daqui a pouco eu vou mostrar o treino para vocês. Mas antes, deixa eu passar o que está acontecendo no Mengão. Vamos começar a falar aí sobre a situação do Neneca, né? O goleiro do time nosso Sub-20. Que ontem, cara. No dia da consciência negra, foi vítima de preconceito pela torcida do Vasco. Horroroso o que a torcida do Vasco, da Gama, fez com o nosso goleiro. O chamando de macaco. Isso é horroroso. Isso não cabe mais no futebol. Isso não cabe mais em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo tem mais espaço para isso. Chamar um atleta, um funcionário, qualquer outra pessoa de macaco. Só por causa da cor da pele. E ontem, bem no dia da consciência negra, inclusive o próprio Flamengo, o próprio Vasco, já vieram a falar sobre isso. Outra informação que eu tenho é que o nosso colega Galvão Bueno passou mal. Infelizmente ele teve um princípio de infarto já aqui em Lima. E vai ter que realizar aí um cateterismo. E já está aqui internado, acompanhado da sua esposa. E haverá uma substituição na narração da TV Globo. Sai Galvão Bueno, entra Luiz Roberto. E eu desejo aqui toda a força do mundo, tudo de bom para o Galvão. Que ele fique bem e que se recupere o mais rápido possível. Então, rapaziada, quem deu entrevista lá para o Jornal da Espanha, para o Jornal AS da Espanha, foi o representante do Gabigol. E perguntado sobre o futuro do Gabigol, ele elogiou muito a estrutura que hoje o Flamengo dá ao Gabigol. Estrutura física, estrutura psicológica, estrutura técnica também. Ele elogiou bastante isso. E disse que o Gabigol hoje está preparado para alcançar novos níveis na carreira. O futuro do Gabigol segue em aberto, segue em certo. Ele não quis tocar nesse assunto. Se o Gabigol fica, se o Gabigol vai. Para onde o Gabigol vai, ele não quis tocar nesse assunto. Segue o futuro do jogador aberto. Mas uma coisa, a gente tem certeza, é que quando acabar a Libertadores e o Brasileiro, o Gabigol deverá dar a sua resposta em definitivo ao Flamengo. O Gabigol não quer falar sobre o assunto. Se fica, se permanece antes da final. Ele quer ser campeão pelo Flamengo para depois tocar nesses assuntos. Tem alguns torcedores do Flamengo fazendo uma festa. E o Marcos Braz está ali falando com eles. O Marcos Braz está ali mandando recado para a galera. Está falando com eles. Abatei uma foto agora. Que resenha, cara. Marcos Braz ali com os torcedores do Mengão que estão aqui do lado. Que estão aqui do lado. Então, rapaziada, a gente está entrando aqui para o treino do Flamengo. E como a gente havia falado na semana passada, que havia o problema daquelas casas que tem ali. Tem até torcedores do Mengão ali apoiando e tal. E daí o Flamengo tomou uma atitude de fechar o treino todo. Meteu aí essas lonas pretas em volta do campo para que quem está aqui fora do lado não venha ter acesso ao que se passa aqui no campo. E aqui já estão os jogadores fazendo já uma corrida em volta do campo. Como vocês podem acompanhar, jogadores do Mengão fazendo uma corrida em volta do campo. Você está acompanhando aqui o primeiro treino do Mengão aqui em Lima, no Peru. Vocês estão podendo acompanhar aqui em Lima, no Peru, o primeiro treino do Flamengo, o primeiro treino do Mengão. Vamos ter aqui bastante imagens e vamos aproveitar para poder passar as notícias para vocês de tudo o que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil. Está aí os jogadores correndo por enquanto em volta do campo. Daqui a pouco já vai começar as atividades. Então, rapaziada, vocês estão acompanhando aí o treino? Por enquanto, só um bobinho. Jogadores aqui bem perto da gente, né? Vamos ter 15 minutos aí de treino e vocês estão acompanhando. Enquanto isso, eu vou passando as notícias do Mengão para vocês. O Flamengo veio para Lima sem nenhum desfalque, graças a Deus. Todos os jogadores em condição de jogo. Vieram 31 jogadores relacionados, mais o Rafael Santos, que já esteve relacionado em algum momento da Libertadores. Mas acabou saindo da lista dos relacionados. E agora está rolando aqui um bobinho por enquanto. Pabllo Maria ali pegou a bola e os jogadores nessa resenha muito boa, muito legal. Essa resenha, esse clima dos jogadores ali, Felipe Luiz botando pilha na galera ali. Felipe Luiz é uma resenha danada. Teve uma declaração muito legal aí no final de semana. E está ali os jogadores fazendo treino. Olha, Ederson Ribeiro, Rafinha, Vitinha ali. Olha que resenha, olha que resenha. Olha que resenha. E o Pabllo Maria segue ali no gol, bó. Ali está o Felipe, o Felipe Luiz com o Diego. Como vocês podem acompanhar. É o treino do Flamengo aqui em Lima. É o primeiro treino do Mengão aqui em Lima. E vocês estão acompanhando aqui no teu canal do Mengão, no canal Flazoeiro. A Rascaeta é um monstro. Ele, esse equilíbriozinho dele, pelo amor de Deus, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele é demais. Mas vocês estão acompanhando aqui, olha. Nasca, Rafinha pegou a bola, saiu comemorando. E agora tem mais. Aí vem o Felipe Luiz e o Rodinei para o Bobo, olha. Olha. Felipe Luiz não brinca não, vi. Já deu um ali, pegou a Rascaeta. A Rascaeta já entrou também, entrou firme, pegou. E o clima é esse aqui, o clima leve, né? No treino do Mengão. Obviamente, daqui a pouco o Jorge Jesus vai começar a dar os treinos táticos. Aí sim, a imprensa vai ser liberada. A imprensa não vai mais estar aqui. E daí vai ser só o Jorge Jesus e os jogadores. Mas vale lembrar que o Flamengo, junto com a Comebol, colocaram esses tapumes aqui em volta do campo aqui, né? Do CFE, aonde treina. Visando é esconder os treinos. Você sabe que é complicado aqui. A gente tinha até feito uma denúncia aqui no nosso canal que não dava para se treinar direitinho. O técnico Jorge Jesus aqui vem falar com a imprensa portuguesa, dando bom dia para a galera aqui. Como vocês podem acompanhar. o técnico Jorge Jesus chegando por aqui. Vocês estão acompanhando aí, aqui no canal Flazueiro, né? O seu canal do Mengão, aqui em... Ali agora vocês estão vendo o Gabigol. Gabigol também é outra resenha danada. Está ali, Gabigol, Arrascaeta. Que isso, Arrascaeta é bom de bola demais. Agora começou a ficar mais pegado. Tem um tempo para poder pegar a bola. E daí vocês estão acompanhando aí, Arrascaeta... Brunenrique e Renê. Brunenrique pegou a bola, entrou Rodrigo Caio no bobo. Está aí, esse é o primeiro treino do Flamengo. Aqui em Lima, aqui em Lima é o primeiro treino do Flamengo. Está vindo a bola aqui, perto da gente aqui a bola. Está aqui Vinícius também, o assessor do Mengão avisando. Só tem só mais cinco minutos. E depois, aí sim, vai começar o pau quebrando. Treino do técnico Jorge Jesus. Onde o filho chora e a mãe vê, né? Que aqui no Flazoeiro vocês veem tudo. Opa! Vocês estão acompanhando o dia do Flamengo aqui em Lima. Gabigol no bobo agora. Estão acompanhando aí. Gabigol agora entrou no bobo, já entrou louco atrás da bola. Eles correm, eles correm. Saiu, pô! Gabigol agora no bobo. Vocês estão acompanhando aí, galera, o treino do Mengão aqui no Flazoeiro. Vocês podem ver ali, ó. Pablo Mari tocou e Gabigol no bobo. Gabigol já saiu do bobo, ele vai com uma vontade danada e já saiu. Everton Ribeiro e Berril. Berril já tocou também, já saiu do bobo. Como vocês estão acompanhando aí, ó. Entrou o René Berril e já saiu do bobo de novo. Esse é o clima aqui do treino do Mengão. Então, rapaziada, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, achou no sino da notificação, deixa o like porque isso apoia demais o nosso trabalho, o nosso crescimento. Compartilhe o vídeo com seus amigos para poder ajudar a gente. Tamo junto, valeu e é nóis!